Night City Wire apresenta o trailer estrelado pelo astro Idris Elba no DLC de Cyberpunk 2077. Roda a vinheta, galera. Vamos lá. Fala, galera. Começando mais um Drops News, seu vídeo de notícias aqui no Drops de Jogos. Vamos abordar aqui esse assunto que é muito importante, muito relevante, meus queridos e minhas queridas. O Night City Wire apresentou, confira o trailer estrelado por Idris Elba em Cyberpunk 2077. Um grande ator. Antes de falar a notícia, vamos ver esse trailer super bacana em inglês pra você ficar inteirado a respeito de tudo, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu botar aqui desde o começo e vamos lá. I'm Idris Elba and I play secret agent Solomon Reed in Phantom Liberty, the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Drop me! No! Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator and, you know, basically has kept his head down until now. And when he comes back, he comes back in a major way. I mean, it's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed. And actually meeting Reed is like, you know, it can either go one way or the other. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Um, obviously, you know, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of, but can you trust him or not? A spy story will make you think one thing and actually you should be paying attention to something else. Every now and again in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is. And he's reluctant. You know, he doesn't really like to just open up and say it. But his personal side is definitely one that's filled with torment, betrayal, trauma. But the center of his personal life is his work. Like, he really loves his job. He's a very, very dedicated agent. And you get to know that as you play with this character. That's your ammo, assault rifles, tactical gear. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district ruled by a militia. It's also sort of like a labyrinth of crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown is incredible. You know, as a storyteller, it's just an amazing canvas. Because it's open world, I mean, you can pretty much go anywhere in it. And it's just like, incredible. The writing in this expansion is really, really good. Especially around Solomon Reed. You know, because it's a big storyline. And it's really well dialogued. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done as a voice major. And it was an easy yes for me. because I'm a big fan of CD Projekt, from The Witcher Games, and Cyberpunk. What I really liked about it is the fact that it's so big, and a real character study. And it was a challenge for me. I'm not going to lie, but in terms of the voice, I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. And I can say I've done it. And I've done it, you know, in a really phenomenal game. Dogtown, burn it to the ground is what we'll do. It's a simple choice. Them or us. Peace comes at a price. Someone's always got to pay. Muito bom, gente. É isso aí. Importantíssimo trailer. Pra gente ficar bem atento, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui a tela. Só acertar aqui um negocinho. E vamos voltar lá justamente pra nossa notícia. Vamos lá. No episódio especial do Night City Wire, o programa concentrado em discussões, notícias e anúncios sobre cyberpunk de 2077. A CD Projekt Red apresentou a estrela de Phantom Liberty, Idris Elba, de Thor Ragnarok, Lutter, Esquadrão Suicida e The Wire. Iniciado com a estreia mundial do novo trailer, estrelado pelo ator e ambientado sete anos antes dos eventos de Phantom Liberty. O show revelou imagens adicionais dos bastidores de Elba e o público teve a oportunidade de vê-lo discutindo seu personagem na expansão, agente secreto Solomon Reed, tanto na entrevista quanto em uma análise quadro a quadro do trailer. A data da atualização 2.0 gratuita de Cyberpunk 2077 foi anunciada durante o episódio. Com seu sistema policial renovado, vantagens redesenhadas, cibernéticas, aprimoradas e mais, a atualização estará disponível a partir do dia 21 de setembro para todos os jogadores que possuírem Cyberpunk 2077 em consoles da atual geração e dos PCs. O episódio detalhou ainda novos elementos e mudanças na jogabilidade. O diretor do jogo, Gabe Amatangelo, falou sobre as árvores de vantagens e habilidades renovadas, além das árvores de habilidades do Helic, exclusiva para a expansão Phantom Liberty. Também foram apresentados três vídeos em que designers de jogabilidade do estúdio compartilham suas builds de personagens favoritas como parte do anúncio do planejador de build de Cyberpunk 2077, ferramenta gratuita que os jogadores poderão criar e planejar suas builds em seus navegadores. Todos que desejam explorar as alterações no sistema de vantagens, incluindo a árvore de habilidades da Helic de Phantom Liberty, podem fazer por aqui. Como em todos os jogos da CD Projekt Red, a música desempenha um papel importante na narrativa de Phantom Liberty. Os compositores P.T., Adam Zick e Jacek Passiorkovski participaram desse episódio de Night City Wire para discutir como eles criaram as novas músicas para a história de suspense e espionagem. Eles comentaram sobre a trilha sonora de Phantom Liberty e divulgaram que ela está disponível na íntegra. Os compositores também discutiram detalhes das novas estações de rádio incluídas no jogo. Uma das novas estações, a Grow FM, é composta literalmente por faixas vencedoras da competição musical organizada pela comunidade do Cyberpunk 2077. Durante o programa foi anunciado um documentário Grow FM que será lançado em 18 de setembro, destacando como a rádio surgiu. Ao final do segmento musical, foi divulgada a música tema de Phantom Liberty, escrita e interpretada por Derek Poseadillo, um dos principais artistas da Polônia. David trabalhou anteriormente no estúdio para gravar as músicas do anime aclamado pela crítica a Cyberpunk Mercenários. Phantom Liberty, A expansão chega nesse dia 26 de setembro de 2023 para os principais consoles, PlayStation 5, Xbox Series e PC. E para mais informações tem as redes sociais e o site oficial, meus queridos e minhas queridas. Fiquem atentos que a gente vai fazer mais vídeos aqui desse quadro Drops News para vocês ficarem bem inteirados e vocês não perderem absolutamente nada. E vida longa e próspera, gente. Boa tarde para todo mundo, bom dia para todo mundo e boa noite para todo mundo que assiste esses vídeos, gente. Até mais, tchau, tchau.